E essa aí Essa luz não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, perde e volta Quem sabe? Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida E as bolsas pra cima da sua cabeça Tchau, 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 tchau Esqueça a luz não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, perde e volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Você está perdida e não sabe Muda de vida 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 Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida 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 Muda de vida